Olá, tudo bem? Aqui a gente tá falando pelo campus. Eu decidi fazer, nessa semana, a semana do e-mail marketing, tá? Você que gosta de e-mail marketing, né? Você que tem uma lista de contatos, né? Não tá tendo resultado com a lista de contatos, né? Tem gente que tem lista de um milhão de pessoas e não consegue vender uma lista de um milhão de pessoas. Então, eu vou fazer, nessa semana, a semana do e-mail marketing, tá? Eu vou fazer, eu falo pra você o que funciona, o que não funciona, tá? Eu vou, eu faço tudo sobre isso, tudo sobre e-mail, tá? Se o e-mail funciona ainda, se não funciona, as ferramentas que você precisa ter pra enviar os seus e-mails, né? A maioria dos e-mails, né? Enviar mais e-mails pra caixa adiantada das pessoas. Então, eu vou falar tudo sobre isso nessa semana, tá? É a semana do e-mail marketing, tá? E no final dessa semana, no final de todos esses vídeos, né? Eu vou fazer uma live, tá? Eu vou fazer uma live e você vai poder tirar suas dúvidas, né? Tira suas dúvidas nessa live, tá? Ao vivo, vai ser ao vivo, vai ser ao vivo, live é ao vivo, né? Então, eu vou fazer essa live e você vai tirar suas dúvidas ao vivo, tá? Então, pra você saber sobre isso, eu vou criar aqui um grupo de WhatsApp, tá? Eu vou criar um grupo de WhatsApp. Então, se inscreve nesse grupo de WhatsApp e aí você vai saber todos os vídeos que eu tô gravando, né? A sequência de vídeo, qual vídeo que eu coloquei lá no YouTube ou nas redes sociais, enfim. Então, você se inscreve nesse grupo, tá? Se você gosta de e-mail marketing, se você não tá tendo resultado com e-mail marketing, tá? Então, você vai começar a ter resultado do e-mail marketing através dessa sequência de vídeos, dessa semana, semana do e-mail marketing. Você que gosta, então, fica ligado, tá? Fica ligado, então se inscreve no grupo de WhatsApp, escreve no grupo de WhatsApp, tá? Esse vídeo é só pra dizer isso pra você. Então, você vê vídeos curtos, tá? E não vai tirar muito do seu tempo, né? No seu dia a dia, eu sei que o teu dia a dia é corrido. Então, não vai tirar muito do seu tempo que vai ser vídeo bem curtinho, tá? Então, se inscreve no grupo de WhatsApp que você vai saber tudo, vai saber tudo, tá? Eu vou mandar pra você tudo, todo o material, tudo o que você precisa pra vender através do e-mail marketing. Então, é isso que eu queria deixar pra você, tá? Se inscreve lá. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse vídeo aqui, clica em curtir, tá? Porque me ajuda muito, tá? Vê que em curtir, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, você caiu aqui de paraquedas aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque aqui nesse canal aqui eu falo muito sobre e-mail marketing, tá? Se você gosta de e-mail marketing, esse canal aqui é pra você, ok? Então, se inscreve no canal e clica no sininho pra que você possa receber esses vídeos, essa sequência de vídeos, não só o grupo do WhatsApp, também no próprio YouTube também. Às vezes o YouTube não tá entregando muito, né? Então, por isso que você tem que estar lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço e te vejo lá no grupo do WhatsApp, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.